Olá, olá a todos, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a este laboratório virtual de meteorologia cinótica, um espaço dedicado principalmente aos alunos da carreira de meteorologia, aqueles que estão querendo iniciar uma atividade prática, podemos dizer, aplicada ou operacional relacionada com análise e previsão de tempo. Só para informar, semana passada teve um problema, eu fiz a gravação, travou na imagem satélite, tive que tirar, mas estou com um problema aqui no computador, estou trabalhando com um computador provisório, mas deu errado. Infelizmente, um caso interessante, porque foi uma ciclogênese que tinha se formado no sul, depois esse sistema avançou, o ramo frio dessa onda frontal chegou aqui ao sudeste, e provocou um declínio importante de temperatura. Mas, enfim, tomara que agora dê certo. Então, começando com a imagem de satélite no canal infravermelho, a gente vai ter uma situação parecida à que tivemos uma semana atrás, aproximadamente, novamente, teremos a formação de uma onda frontal, através do processo clássico associado à formação de ondas frontais. Lembrando que a região, uma das regiões mais ciclogenéticas no continente sul-americano, é esta que está aqui, aproximadamente, toda esta região. É a região mais propensa a ter eventos ciclogenéticos. Depois, temos uma mais ao sul, aqui, esta será mais no verão, outono-verão, e aqui, mais no inverno, na primavera. Ou seja, seriam duas regiões mais ciclogenéticas, tem diferentes artigos antigos que te mostram isso. Então, esta que está aqui, que será mais ciclogenéticas, o modelo conceitual que vocês já conhecem, está associado à passagem de um cavado que cruza os Andes, interage com uma região relativamente baroclínica em superfície e forma a onda frontal. A parte de antera do cavado, onde se observa, geralmente, a adicção de uma elasticidade ciclônica, provoca uma queda de pressão em superfície, praticamente, na região baroclínica em superfície, que pode estar representada por uma frete estacionária ou um cavado, e, a partir daí, se forma a onda. Então, agora estamos com essa situação. De fato, dá para ver aqui abundante nebulosidade. Vejam aqui, aqui já estamos praticamente na parte de antera do cavado. Temos nebulosidade aqui, principalmente nebulosidade mais desenvolvida. Os topos brancos representam nubes mais desenvolvidas, mais frias, com topos mais frios. E, aqui embaixo, se observa nebulosidade mais baixa, porque entrou de alguma forma relativamente mais frio nesse sector. Mas, a partir, já estamos no processo de formação da onda frontal, que deve se formar hoje à noite, aproximadamente, segundo a previsão. E, a partir daí, a gente vai ter um ramo frio, um ramo quente, um ramo cruzo, futuramente, e essa frente vai ir avançando para latitudes um pouco mais baixas. Mas, não vai chegar a influenciar o tempo sobre o sudeste, infelizmente, como aconteceu com o outro sistema frontal. Vai ser mais restrito ao sul e vai avançar para o leste. Eu não caracterizo como uma onda de frio. Uma onda de frio tem várias características. Geralmente, vem acompanhada do sistema frontal, mas as temperaturas têm que estar por debaixo dos valores médios climatológicos e persistir por vários dias. Mas, não deixa de ser um sistema frontal, uma perturbação citrônica, com o seu ramo frio avançando e provocando declínio de temperaturas no sul do país, principalmente, provocando bastante ventos na Argentina, com o sul de estada também. Pode ser que tenhamos o sul de estada. Enfim, são sistemas bem típicos que atingem essa região com bastante frequência. Analisando as outras áreas, o destaque continua sendo o tempo seco. Vou marcar aqui de novo. O tempo seco sobre grande parte do centro do país. Vou marcar aproximadamente toda esta região, onde as temperaturas são elevadas, pelo menos estão entre 4 e 5 graus acima dos valores médios climatológicos, as temperaturas máximas. E a humedade relativa do ar baixa, abaixo de 20%. Lembrando que esta época cubana é até Sonsica. Continuamos em agosto, mesmo que já estamos no final de agosto e segunda-feira, domingo, primeiro de setembro, começa o que a gente chama como a primavera meteorológica. Esta pertence a estação seca, chove muito pouco, as temperaturas máximas são muito elevadas. Lembrando que os extremos, em muitas dessas áreas, acontecem na primavera. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem máximas extremas, principalmente entre setembro e outubro, que seria um período onde a radiação solar é muito forte. Os sistemas frontais começam a ser menos frequentes. ainda não trazem tanta humedade, porque não está bem estabelecido o jato de baixos níveis, então isso permite que as máximas sejam extremas. Mas estamos com temperaturas máximas extremas anómalas em todo esse setor, aproximadamente. Seria um destaque, não? Não avance aqui, dá para avançar mais um pouco. Aqui temos nebulosidade de baixa, comum para este apacubano, em função dos ventos. Dá para ver aqui um sistema frontal, aproximadamente estacionário, que a gente já chama de frente subtropical. Essa frente chegou àquela que passou no final de semana, aqui na nossa região. Nosa região, me refiro a... com o leste de São Paulo, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, avançou e ficou no océano, na altura do sul da Bahia, e depois ficou aqui na altura da região do Recôncavo Bahiano. Dá para ver aqui o ar frio, em função das emulas abertas, né? Essa frente que está aqui, se chama subtropical, porque já perdeu intensidade. Esse nome já foi caracterizado já mais por... por Kauskin, um pesquisador estrangeiro, que trabalhou aqui no Brasil durante cinco anos, e ele estudou esse tipo de sistemas, e definiu essa frente justamente quando são muito fracas e chegam a essa faixa litorânea, entre o norte do Espírito Santo e Bahia. São frentes subtropicales. Provocou instabilidades, algumas chuvas aqui sobre Salvador, teve chuvas, né? Nesse setor, essa região é muito vulnerável, independentemente do volume, a cidade está sujeita a provocar... a ter bastante impacto com esse tipo de sistemas. Vou mostrar aqui... Primeiro, as temperaturas, né? Vejam que as temperaturas estão bem elevadas, em grande parte aqui. A região que marquei no interior do país, 34, 35 graus, 36 graus aqui sobre Tocantins, 37 aqui em Mato Grosso, enfim, são temperaturas bem elevadas, a região só vai muito forte na região tropical, e ar muito seco, inclusive aqui na região amazônica, com 34, 35 graus, quase aqui em Manaus. Enfim, toda a região muito seca e muito quente, mas vejam que aqui, por exemplo, sobre São Paulo, também, centro norte do estado de São Paulo, temperaturas acima de 30, aqui já é um pouco mais amena, mas mesmo assim, 28 a 30 graus, no coloeste de São Paulo, Rio de Janeiro também mais amena, em função da influência marítima, mas aqui, conforme a gente vai para o interior, já começa a aparecer 30 graus de novo aqui no interior de Minas Gerais. Quando a gente vê as, tenta ver as umedades relativas do ar, mínima, também vejam que está abaixo de 20%, em vários pontos, por exemplo, aqui, Caballera Paulista, 24%, ou 18% em São Paulo, aqui nas áreas sul de Minas também, 30%, enfim, umedade relativa muito baixa, aqui já mais baixo, aqui no interior do Triângulo Mineiro, Goiás, sul de Goiás, mas são valores típicos para essa época do ano. E em função dessa situação seca, crítica, as queimadas, os focos de incêndio se propagam com muita facilidade, como a gente está observando nos diferentes meios de comunicação, as notícias, que marcam fortes incêndios, como aconteceu semana passada, na região do Ribeirão Preto e Redondezas, enfim, muitos desses incêndios são intencionales, a maioria, e dessa forma, provoca impacto que a gente já conhece. Voltando aí, a mais bella de comida relativa em grande parte do país, em função das temperaturas excesivas. Vou pagar aqui. Esqueci de falar, vou terminar aqui com a zona de compressão intertropical, já estando na região norte ainda. mais ou menos se posiciona em torno de 10 graus norte, como eu sempre falo, neste apoco duano é mais simples, analizar a imagem de satélite é bastante, é uma das ferramentas mais importantes neste apoco duano porque não sofre grandes, geralmente mantém bastante atividades e não tem banda dupla, e essa banda dupla a gente sabe que confunde e leva mais trabalho a identificar ambas as bandas. então neste caso está mais simples, é? Mais ou menos aqui desde o norte, eu coloquei mais ou menos em 10 graus norte. Seguindo a imagem de satélite, mas a gente tem os produtos derivados, eu uso em pre-olio, por exemplo, vamos ver aqui a CESICH, água precipitável, por exemplo, está vendo? Mais ou menos onde tem mais ou menos água precipitável, com o maior, com o mega negativo, geralmente está a CESICH. Eu coloquei mais ou menos onde está a nebulosidade provocada que a gente dá para ver através de imagens de satélite e esse produto que também confirma, não? Esse análise visual feito através da imagem de satélite. Voltando um pouco mais para latitudes mais altas, vou tirar aqui, e, bueno, a gente vê esse sistema que passou pela costa da provincia de Buenos Aires, eu não penetrei, deixei mais sobre o oceano, depois, agora vou mostrar a carta das 12 ou o oceano, mas esse sistema de alguma forma está aqui. Já se vê que está o cruz a baixa, o ramo cruz saindo a oçuda baixa, e esse negócio concatena por aí, mais ou menos, ramo frio, ramo quente e ramo cruz. Aqui dá para ver também o ar frio, as cílulas abertas associadas ao ar frio, aqui está o outro sistema que menciona entre a mente a frente e o subproplicado, e aqui temos todos uma sequência de sistemas frontais concatenados, como aqui, aqui tem outro, aqui tem outro, mais ao sul, enfim, é uma região baroclínica, e aí a gente vê todos os sistemas frontais que têm uma predominância zonal, mas muitos deles depois amplificam e avançam através do continente para latitudes mais baixas. O canal visível aqui está, a imagem está com problema, vou ver se consigo mostrar aqui. Aqui, para ver o dominio do canal visível, está vendo que aqui se observa bastante desenvolvimento, a textura de imagem do canal visível, aqui tem uma certa convicção, dá para ver topos frios, nada muito assim relevante, mas dá para ver que aqui tem um desenvolvimento muito mais forte. Deixa eu ver se consigo ver de novo. Bom, aqui, aqui dá para ver a convicção, aqui, aqui, teve as células fechadas na costa do Oceano Pacífico, aqui, provavelmente, aberto a conclusão da presença do cavalo costeiro, e aqui se observa o albedo forte que representa a neve, principalmente, que caiu durante os últimos meses. nesta imagem, também dá para ver inclusive a presença de uma animação dos chatos de baixos níveis, toda a fumaça, essa tonalidade mais branquecina, representa, de alguma forma, a fumaça, que atinge todo esse setor. Isso podemos ver aqui na análise da carta sinótica que eu fiz, das 12 UTC. Bom, vemos primeiro uma anticiclona aqui de 1028, de alguma forma, com características, é migratorio, mas tem uma característica de bloqueio, em função de sua intensidade, de 1032, eu coloco uma crista aqui. E aqui veja, estas das 12 UTC, os valores aqui, de temperatura, a espessura, 5.520, uma espessura relativamente normal, parece apagadoar, temperaturas entre 8 e 10 graus, aproximadamente, com certa nebulosidade, está vendo? Está fechado, tem para algumas áreas, mais azul com o concavado, não é? Aqui se observa uma crista, não tem para colocar uma frente, temperaturas não tão frias, são frias, mas nada fora do comum. Aqui se observa fortes oestes, noroestes, típicos, aqui aparece um pequeno cavado, com um núcleo frio de 5.520. Quando vamos ao dominio mais que pertence aqui ao Brasil, primeiro quero mostrar aqui, aparece uma espessura de 5.400, um núcleo frio, dá para ver aqui um gradiente de espessura de 500 barra 1000, que está justamente asociado ao cavado, que está, nesse momento, tentando, em 500, que a gente vai ver depois na carta de 500, cursando os andes, mas se observa aqui o gradiente de espessura, em toda a parte dianteira, interagindo, aqui tem um cavado, eu não coloquei frente, decidi aqui, sou um oceano, e preferi, porque eu não observo um gradiente muito relevante de temperatura aqui, e esta frente, quando eu acompanhei, foi mais oceânica, então, eu estou observando, se está intensificando esse cavado, infusando o avanço do sistema em altitude, mas aqui podemos ver, que aqui vejam que está bem mais, eu não sei se lembra, que mostrei na velocidade baixa, aqui, se observa aqui, chuva, chuvisco, 5 graus em São Juan, toda esta região relativamente mais fria, e aqui já abre, 17, inclusive tem um pouco de fumaça aqui em Tucumã, 17 e 18, temperaturas relativamente, não são muito frias, muito baixas, perdão, e aqui já, sobre o Paraguai, vejam que está com 12, 14 do orvalo, mas aqui está muito seco, 7 do orvalo, aqui entre, mais no oeste do Paraguai, e Bolívia, então, vemos que não, se a gente compara com outras épocas, que são muito mais húmedas, a gente aqui pode chegar a ter orvalo de 22, 23, 24 graus, então a gente está com um ar relativamente seco, mais seco que em outras épocas, aqui aparece um pouco mais de humedade, vejam aqui, por exemplo, aparece 19 do orvalo, eu não sei se esse dado está certo, 21 do orvalo, 18 aqui sobre o oeste do sudeste da Bolívia, aqui já vemos, está vendo, 22, mas aqui está tudo 16, está 20 na região mais de norte da Bolívia, Acre, e parte de, norte de Rondônia, está vendo aqui, a parte mais húmeda, mas a princípio, toda essa humedade vai chegar em função da presença do jato, aqui temos um vento relativamente adequado ante norte, através do gradinho de depressão, e vejam aqui a fumada, como mencionou, vejam aqui, está vendo de bruma, fumada, por favor, isso é fumada, esse símbolo aqui do sinop, todo fumada, aqui temos ventos, aqui os ventos também, esse ano tem ventos de cuadrante leste, sudeste, isso pode provocar algum tipo de sudestada, não sei como está agora, vou dar uma olhada nos ventos, para ver o aeroporto, aqui, não sei como está vendo, está com este sudeste, chove, com 20 cateos, ou seja, 20 nos, mais ou menos, 38 quilômetros por hora, e vento de este sudeste, isso pode estar provocando, e agora aqui, está vendo as últimas horas, sempre de este sudeste, aqui está em milhas por hora, a pressão alta, então é uma situação que pode estar provocando algum impacto sobre a bacia do Prata, quando temos ventos dessa forma, aqui se vê, está vendo o vento de, das 12, todo o vento de cuadrante leste e sudeste, lembrando que aqui é um vento geostrófico paralelo a Cisóbalas, mas um vento real, diverso, sai do anticiclone, por isso tem o sudeste, então dependendo da intensidade desse gradiente, vai aumentar o vento, então, isso pode provocar sudestada, então, a sudestada, o que faz? manda toda essa água do rio de la Plata, empuja para dentro e impede que, vamos, primeiro que essa água entra e provoca, alaga, inunda, e se chove, que neste caso, está chovendo pouco, a chuva que cae na cidade e não consegue escorregar, mas neste caso, a gente pode ter inclusive sudestada sem chuva, inclusive com nebulosidade apenas, sem chuva, mas o vento do sudeste te traz sudestada, inunda a cidade, isso é importante também mencionar, ou também com ciclones, se forma um ciclone sobre oceano, e os ventos são do sudeste, enfim, o importante é que o vento seja de cuadrante do este e do sudeste e persista por um tempo determinado, seja persistente e dessa forma provoca alagamento dentro da cidade, os bairros da cidade, da cidade de Buenos Aires e grande em Buenos Aires, são situações bem típicas. Bom, então aqui vemos no interior, como já mostramos, três tempos secos, as duas UTC, vejam, os orvalhos são típicos para este parque do ano, aqui entre 13 e 12, só que agora, agora de tarde, a gente está vendo que São Paulo estava com um orvalho desecho, porque aumenta a temperatura, aumenta a altura da camada de mistura, e como temos subsidencia, na troposfera média, depois vou mostrar a carta de 500, o ar seco ou desce, a camada mistura, o tamanho, a altura aumenta, então temos momentos ascendentes e descendentes, no, o ar seco ou desce, que está na altitude de desce para camadas inferiores, e de essa forma, o orvalho cai, por isso temos esse declínio de orvalho geralmente em um período da tarde, com este tipo de situação meteorológica, mais no inverno, no inverno, meteorológico, ou o início da primavera meteorológica, eu mostrei São Paulo, mas eu mostro aqui, não sei, vou colocar aqui, Guaratinguetá, está vendo, 39, Guaratinguetá com 17%, e o orvalho estava mais, está um pouco mais elevado, aqui diminuído, mas se nota mais em São Paulo, nem sempre chega a esse ar seco próximo da superfície, isso vai depender da altura da camada da mistura, e de 500 milibares, como está a subsidencia também. Bom, voltando a carta, análise que eu fiz, essa que está aí, aqui se observa o típico cavado, cavado invertido associado aqui a essa frente estacionária que está sobre oceano, aqui está com chuva, Salvador, 2220, eu coloco aqui o metal de Salvador, é que sim, é que sim o metal de Salvador, deixa eu ver aqui, vamos colocar aqui primeiro, o Diego, que está com pancadas, e Salvador é que sim, aqui está com, bom, lloveu a segundo, o sino, lloveu 28 milímetros, mas provavelmente tenha, tenha, tenha llovido mais, e você vê, tem um problema, desculpe o pessoal, olha aqui Salvador, que se vê, está vendo, com chuva, pancada de chuva constante, em função do vento do leste e do sudeste, com a convergência dessa frente estacionária, frente subtropical que está no oceano ajuda, bom, aqui não tem muito a apresentar, aqui está a carta que eu fiz, o domínio total, veja nessa frente aqui, sempre usando um modelo conceitual de onda frontal, usando a espessura 500 barra meio, aqui também, essa crista, enfim, e essa frente que eu coloquei aqui, subtropical, mas ela organiza um canal de humedade aqui, tem uma convergência de massa, vou mostrar aqui uma carta para vocês verem isso que estou falando, agora, o modelo do próprio modelo GFS, aqui temos, isso seria análise do modelo GFS, das duas UTC, essas linhas pretas e borvalho, água precipitável e colorido, se vê aqui, muito seco, a escala está aqui, ó, e o vento, então vocês verem aqui, está vendo aqui o gradiente de TD, está associado a essa frente estacionária que está aí, e aqui se observa que isso se emenda, né, eu não coloquei o frente porque a frente não chegou até lá, não há gradiente de temperatura, a gente viu que não, não tem como puxar uma frente aqui, né, ó, 25, 26, não dá para colocar frente, mas a convergência oceânica permite justificar com a convergência de massa que gera esse sistema, né, aqui podemos ver, por exemplo, aqui, está vendo, isto seria a convergência na camada de mistura, entre mil e 850, aqui isso é uma boa convergência, aqui já enfraquece, e aqui se intensifica a convergência, provavelmente aqui devido a esse cavado invertido que se forma aí, mas está concatenado, está unido, né, de alguma forma, aqui também está vendo essa frente que se concatena a convergência, aqui tem a convergência da frente com a convergência do cavado, né, vamos ver aqui, de novo, as outras cartas, perdoa, me olhei de mostrar, 850, parecia, 850, que interessante, um antecipitão aqui bem intenso, bem intenso, intenso, podemos dizer, 1500 ou 1600 metros de seu potencial, e toma conta de uma porção importante do continente sul-americano, que justifica a estação seca, é normal que aconteça isso, aqui já aparece o cavado, uma área de baixa pressão relativa, não chega a fechar, mas em qualquer momento fecha, aqui em 150, e aqui aparece o jato, vejam que o jato sai daqui, né, mais forte, está vindo uma região relativamente seca, e com 25 ou 30 catés, mas vemos aqui os orvalos são baixos, 2 de orvalo aqui em Paraguai, 6 de Norte Argentina, 4 de Mato Grosso do Sul, começa a subir um pouco, recém aqui em Porto Velho, 12, 16 aqui, mas são valores muito baixos, vejam aqui em Manaus, com 7 de orvalo, são valores baixos, bem típicas da estação seca, aqui por exemplo, está 3 em Belo Horizonte, tem 9 em Brasília, 3 em São Paulo, e... e o termo do cero, vejam que está longe, vejam, como dizem, aqui em função dessa crista, aqui temos uma outra crista, que eu falei, uma tensão de migratorio, com uma crista que se estende até o sul do Oceano Atlântico, o reflexo da alta sul-tropical do Pacífico, e aqui do Atlântico, de alguma forma, que penetra, neste Pacífico não está mais continental, no verão sai desse, por isso aumenta a convecção dentro do continente, aumenta a instabilidade, sai esse antecidão que provoca estabilidade, e entra, que coisa? O aquecimento de urno só com humedade, e aí provoca espancadas de chuvas. Então, com isso se justifica a dinâmica, esta seria a dinâmica que justifica a estação seca, que de alguma forma está dominada pela circulação atmosférica, e determina o regime de chuva nessas áreas do Brasil central. Quando vamos para 700 milibares, de novo, se vê melhor, inclusive vejam aqui como a área antisiclônica toma conta de grande parte do país, concentro aqui sobre o sudeste, sobre Minas Gerais, aqui se observa já o reflexo do cavado, que está na cordilheira, nesse horário cruzando, já deve ter cruzado, a isoterma do zero, ar frio, e menos dois aqui, terceirado, menos dois e mais dois, e cruzando aqui, e de novo o reflexo do chato de baixo nível. Aqui a dinâmica é muito forte, a humedade não é muito elevada, por enquanto, de fato, está vindo de uma região relativamente seca, onde a gente viu os urbanos não era tão relevante, mas com uma dinâmica muito forte, vai ter chuva, e em alguns pontos, pode até, como depois vou mostrar, os modelos prevêem bastante chuva sobre a parte da Argentina e Uruguai, principalmente. Mas aqui se observa bem a influência do anticiclônico, que justifica a estação seca sobre o interior do país. 500 de novo, aqui inclusive fechou, vejam aqui, fechou, e isso é de 5.940, não é? É um valor bastante alto, com essa crista. Aqui temos uma crista importante. Aqui. Vejam toda a circulação. Aqui, estação seca, pura. Essa crista entrando aqui, aqui temos um vórtice, cruzando os andes, a parte da anterior do cavalo, que mencionei anteriormente, vejam que tem como se fosse um leque. Lembrando que a vexão de vorticidade, na parte da anterior do cavalo, quando é ciclônica, também depende muito da curvatura, a gente sabe, da curvatura do vento. Esta é a situação mais clássica para provocar com este tipo de cavalo, maior a vexão de vorticidade ciclônica, porque temos curvatura e temos também gradiente, ou seja vento, e temos esse leque, que permite também, aumenta a vexão de vorticidade, de vorticidade ciclônica. E isso provoca uma queda bastante importante da pressão de superfície. Não se vê a vexão de temperatura. Havia, mas não era tão importante. O que é mais importante, pelo que estou vendo aqui, a vexão de vorticidade ciclônica, com esse cavalo cruzando. Mas vejam os valores, aqui estamos com menos 7 em 500, muito seco, menos 35 orvalho. Olha aqui em Galeão, menos 7, menos 34. Curitiba, menos 7, menos 44. Olha Mato Grosso do Sul. Campo Grande, menos 5, menos 45. Muito seco. Olha aqui, tudo muito seco. Olha aqui. Toda esta região. Em 500. Mas a gente vê também os outros níveis. aqui se observa de alguma forma, se esse vórtice demora a incursar, de alguma forma tem um padrão tipo bloqueio. Mas como ele vai incursar rápido e vai formar uma ciclogênese, eu não caracterizo isso de bloqueio. Aqui vemos... os ventos fortes aqui em 500, ou seja, associado mais ao jato polar, porque ele está mais baixo do jato sul tropical. E essa crista, também uma crista forte, por isso aqui em superfície, como a gente vê, em 500, esse anticiclone. Vamos para 250, aqui também interessante, vamos marcar o jato. Você vê o reflexo, você vê aqui o vórtice, os jatos, praticamente um reflexo do sistema. Veja que as temperaturas e os orvalhos são também muito baixos. Olha, menos 60 de orvalho, tudo bem, essa região é muito alta. Mas está bem seca. Eu vou colocar aqui o... Vamos marcar aqui os jatos, os diferentes jatos. Então, de 1680, o típico de sul tropical. Vou vir aqui também, aqui está de 1680. e geralmente tem o frio associado a esse vórtice, o sistema dinâmico frio. Então, tem que colocar aqui um sinal do jato polar. Porque vai formar um ramo norte do jato polar, uma onda frontal, um sistema ciclogenético que é frontal. Então, tem que ter o jato polar associado. Então, aqui vou colocar bem no meio onde está o jet streak, o máximo de vento. Vou colocar aqui o sul tropical, 10.400. Que, na realidade, pode ser que seja tudo este que está aqui, mas, para isso, a gente tem que fazer um corte. Eu estou usando mais... Olha aqui. O sul tropical, o ramo, o ramo norte, e o ramo sul, eu vou colocar uma pontinha aqui. E este vindo aqui, passando pelo núcleo. Eu também puse o outro ramo sul. Então, de alguma forma, eu justifico, lembrando que os níveis superiores, o comportamento do sistema dos níveis superiores determina o tempo na superfície. é um sistema da superfície. Ou seja, na superfície é um reflexo do que acontece na troposfera media e alta. Então, aqui temos um vórtice com um cavalo associado, que ele vai cruzar e vai formar um ciclone estatopical na superfície. Então, tem que ter um reflexo como é frontal um ciclone estatopical. É frontal, tem que ter um sinal de um jato polar. está bom, porque eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou mostrar aqui as que não mostrei antes para vocês verem como são as as anomalias. de uma forma intensifica o ar seco, mantém as temperaturas ainda mais elevadas, como mencionei. Mas vejam que a previsão hoje cruza, está vendo? Cruza, mas ele enfraquece e ele vai ser direcionado para o sudeste, o ciclone. Isto seria em superfície, em 500, mas vejam que está fraco. Olha aí, isto seria já para o domingo sábado à noite. Aqui se mantém essa alta anômala, não muito anômala, mas se mantém. Aqui aparece outro sistema, em 500, olha aí. Está vendo? Este foi embora e aqui já veio na outra frente. Isto seria para domingo. Mas vejam que este perde força. segunda-feira já era, já vem outro aqui atrás e se intensifica a alta sul tropical em 500. Vamos ver aqui em 850. Você vê aqui essa crista anômala. Hoje, também, mesmo que essa baixa de 1500 é fraca, não é um ciclone muito forte. Aqui se intensifica mais na sexta-feira, mas também uma anomalia nada muito significativa. vejam que esse anticiclone anômala se vê mais de 500 do que na superfície, nas camadas vallas, perdão. Bom, avançam para leste e já vem outro atrás que praticamente alcança ou, ou seja, segunda vai mais rápido, não está vendo? Ou, chau, olha aí. Então, essa situação que a gente estamos observando. Vou mostrar aqui a ver se tem um modelo das 12, são para fechar. Ah, perdão, eu quis mostrar aqui uma carta que sempre mostro para ver a humedade e tudo isso. esta humedade mas se vê que não tem nada muito relevante o índice K25 nada muito importante, não é? Acompanhando a região mais úmida e aqui inferior a 25 em relação a humedade relativa na camada que são 50 a 500 também uma parte muito seca inferior a 30% e a parte úmida a mais úmida aqui com o sistema cruzando e parte da Argentina e Uruguai e claro a mais instável está no norte do continente parte do norte do Brasil com os países dimítrofes Venezuela aqui como se vê com o lift bastante elevado e aqui a parte úmida também sobre o nordeste o vertical total também nada muito relevante aqui se observa o total total o vertical total relevante expulsando o frio na toposfera média que a gente viu e o CAP também acima de 500 na região norte nesse horário quando vemos aqui 500 milibares de novo que a gente viu o vórtice cruzando as duas UTC algumas ondas curtas áreas com levantamento como se observa aqui e sobre parte do Uruguai que a gente vê na imagem de satélite provavelmente com chuvas e parte da Argentina e aqui cruzando usando o vórtice provavelmente provocando também algum episódio de neve aqui o jato que já mostrei enfim era isso que queria mostrar vamos ver aqui outras o estado de neve vamos ver aqui para continuidade a previsão a previsão análise que a gente viu também o vórtice da 12 cruzando como mostrei a alta anômara que a gente mostrou em 505 940 vejam aqui esse cavado adaptando vorticidade ciclônica com muita vorticidade forte aqui hoje a noite já começa a cursar aqui aparecem algumas perturbações embebidas a alta aqui persiste em superfície vejam que ainda não se formou o ciclone mas aqui os ventos continuam do este e o sudeste cuidado a sudestada vai continuar aqui aqui já se forma onda está vendo aqui provavelmente abaixo se forma aqui na base do prata ou no estuário do rio de la plata e com um ramo frio assim aqui sobre o Paraguai e um ramo que enche e está vendo o vórtice aqui aparece outro está vendo que se desprende fica aparece outro sistema porque o que acontece este vórtice que tem um cavado mas tem um pedaço de um cavado que se desprende fica segregado aí ó a maña noite aqui na altura de isto pode provocar algumas instabilidades aqui sobre a região da Bolí alto tanto boliviano não sei tem que ver ainda norte do Chile no deserto de Atacama mas aqui aqui se formou o sistema está vendo a maña noite aqui aqui não dá para ver inferior a a mil oito mil quatro mas se oito tivesse que marcar aqui o sistema como marcaria o sistema eu colocaria a valla aqui a valla está aí ó aqui entra quase na região leste e norte do Paraguai e o ramos que encha segundo a previsão e aqui ventos dá para ver aqui ventos de cuadrante leste e sudoeste podemos ter aqui intensificação da ciclogênese não sei se acho que mais aqui está peor amanhã de manhã bom mais bella que essa frente avança para leste está vendo ó este negocio fica desprendido é interessante cuidado não sei aí o que só da Bolívia me ve que está dando algumas instabilidades aqui na região do Perú não sei se vai pegado ao timpeano boliviano pode ser que pegue alguma parte ao timpeano boliviano no deserto de Atacama e aqui vejam como modelo vou colocar aqui um ciclone que dá bastante chuva está vendo amanhã hoje principalmente amanhã amanhã noite e depois chau embora isto seria domingo já não está vendo um sistema vai embora aqui chegaria aqui o sul de São Paulo aqui já vem outro sistema está vendo um vórtice como acompanha e isso fica desprendido vai ser interessante a ver o pessoal da Bolívia como está vendo esta situação Perú e Chile aqui vem que dá um pouco de chuva e aqui se vê muita chuva sobre o sul sobre o Chile por quê? porque tem esse sistema que entrou forte que é um momento devagarante o sul muito forte nessa frente provocando muito chuva a linha de 5.400 nas outras áreas não se observa nada diferente 850 vejam as temperaturas são bem elevadas 24 em 850 aqui já domingo à noite mas isso termo do cero vejam que não é isto não é onda de frio é uma frente fria que passa né? aqui já seria segunda-feira de manhã a frente passa pelo litoral está vendo? vai passar pelo litoral mas não vai entrar num continente praticamente esse sistema e aqui vem outro sistema olha aqui este negócio fica aqui se intensifica nos outros sistemas que vem no sul por isso provoca muita chuva olha que quantidade de chuva aqui sobre Chile cuidado Chile acredito que o pessoal está monitorando vejam como aqui sim se vê uma massa bem fria por lá isso trema do cero aqui sobre o centro-sul do Chile com muita chuva bem comum as oceadas a frente que passou aqui vejam que nas outras áreas não há muita mudança aqui água precipitada dá para ver que a frente vai encostar aqui isto seria segunda de manhã terça de manhã está vendo? encosta aqui e nubla mas aqui no interior continua seco como se vê 250 na região tropical como não tem humedade praticamente não tem nenhum tipo não joga nenhum não participa em nada na previsão de tempo aqui sim quando tem jato na região maroclínica sim está associado a essa frente nova está vendo? aqui tem outra frente então esse jato está associado provavelmente a um jato polar outra frente que passa sobre Buenos Aires entre segunda e terça mas vai embora vai para o leste por que vai para o leste? porque os ventos em 500 são de oeste então a regra número 1 os sistemas em superfície são conduzidos pelos ventos em altitude aqui parece que sumiu já esse negócio de chile e aqui depois se normaliza tudo isto seria quarta-feira perdão sim quarta-feira quinta-feira aqui se intensifica está vendo? aqui aparece uma onda baroclínica que se intensifica aqui quinta-feira e é uma frente mais forte pode ser que esta entre mais aqui sobre o sudeste mas a princípio tudo continuando do mesmo jeito se vejam que continua seco aí no interior enfim tá bom pessoal vamos ver aqui para fechar automático o aumento de quadrante sudeste está vendo aqui vai ser do prata vou voltar aqui aqui vamos ver aqui aqui muito levantamento seria para hoje a noite hoje a noite está vendo um cavalo aqui e o vento de leste aqui está perigoso muito vento vejam o gradiente aqui está muito forte acho que o GFS superestima a instabilidade não está colocando muita instabilidade mas a gente viu que estava com chuva no setor acredito que vai chover aqui mas com mais instabilidade aqui vai ficar todo encoberto o tempo como a gente já falou várias vezes vamos ver aqui como se forma o sistema isto seria amanhã vejam aqui os ventos fortes já começa a formar a frente a onda frontal olha a parte de anterior do cavalo aqui tem muito levantamento por isso o modelo dá bastante chuva aqui e aí se intensifica a baixa olha a baixa aqui na realidade se intensifica não se aprofunda muito porque está com mil e doze não é muito profunda mil e doze mas tem muito gradiente está muito intensa aqui isto seria bastante perigoso para a baixa do prata isto seria amanhã de tarde o resto vejam que a convecção aqui este vermelho representa pancada de chuva de alguma forma bem no extremo norte o ciclão agora que vira para o sul o vento na baixa do prata aqui vejam que está com a a seguração antecessión que é muito forte sábado noite e o sistema vai embora vamos ver aqui isto seria domingo de madrugada no chau está vendo aí pode ser que vente um pouco na região do chuva no uruguai vale chau já era a frentecita também não vai embora aqui em costa um pouco aqui no litoral do rio de São Paulo durante segunda-feira mas já se vê em outro sistema como mostrei anteriormente bom essa se não a frente um pouco mais forte vamos avançar a ver o que passa a princípio teríamos uma frente um pouco mais forte segundo este modelo cuidado chegando o dia 6 de setembro sexta-feira que vem mas isso provavelmente mude uma frente um pouco mais forte como se vê aqui no sudeste isso provavelmente vai mudar tá bom pessoal então ficar atentos hoje principalmente o tempo seco no interior da grande parte do Brasil o processo ciclo genético uruguai argentina pode afetar o regalo do sul também amanhã e depois amanhã em termos de vento mas a chuva tá vendo a chuva ou o levantamento levantamento que chega a parte verde azul mais sobre uruguai e parte da província de Buenos Aires e divisam nas outras províncias eu vou colocar aqui os ventos a gente tinha um produto vento segundo o jefe acima de 40 kt km por hora aparece a escala tá vendo aqui de sudeste aí aumenta um pouco o vento olha que forte superestima bastante cuidado este modelo aqui está dando muita chuva para hoje à noite muito vento na base do prata aqui também mas aqui muito mais mas o jefe se superestima o vento um pouco mas dá uma condição olha que forte aqui está dando uma vacia um vento de mais de 80 kt km por hora vento não é rachada é diretamente vento sinótico mas isto tem que acompanhar tem que ver outro modelo aí veja se corre o máximo de vento conforme os ciclones aqui já pega na Bahia de San Borombom ventoso vento de cuadrante norte aqui na costa de Uruguai perdão de Urrano do Sul e fronteira com Uruguai olha que interessante aqui vira o vento para a região de Piriápolis Montevideo olha que interessante isto seria para domingo mas isto vai depender do posicionamento dos ciclones dependendo de onde se posiciona o ciclone o vento ele vai mudar o vento forte tá bom pessoal aqui o que eu falei no Urrano do Sul ventoso no domingo domingo tarde e noite ó está vendo aqui mas não tão forte quanto nas outras áreas a despechada se aparece bom pessoal só isso não tem assim muito mais a acrescentar e dúvidas fico à disposição tá bom pessoal um abraço para todos até a próxima